Então galera do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje que eu tô trazendo aqui pra vocês na bancada é um projetinho bem simples, certo? Que é o amplificador de áudio estéreo, com operacional LM358, beleza? Ele é bem fácil de fazer, lembrando que eu já fiz aí um pré-amplificador pra microfone de eletreto, mas foi transistorizado, o que é um pouquinho mais complicado, né, devido aos cálculos que tem. Aqui não, eu tô fazendo com operacional, ele é estéreo ainda, bem fácil de se fazer, pra galera que tem mais dificuldade, né, pegar um negócio mais rápido e prático que é o LM358, que é um operacional muito top. Lembrando que ele não precisa ser simétrico pra poder faça áudio, entendeu? Então já tá mais um ponto da hora pro LM358, que com 12V, com a tensão de alimentação mínimo e máximo dele, você já vai conseguir transmitir o seu áudio perfeitamente. Então como exemplo aqui, no meu caso, como que vai estar numa aplicação, eu vou utilizar mono. Eu não vou fazer a versão estéreo na protoboard, mas o esquema eu desenhei e vai ser explicado pra vocês estéreo, beleza? Então bora lá. Então aqui estamos com uma frequência de 10 Hz, bem baixo, tá vendo? Tá saindo aí desse gerador de frequência, que é um aplicativo de celular, certo? E vocês podem olhar lá no celuoscópio o acenoide perfeitinho lá, tá vendo? Então a gente tem aqui o potenciômetro de ajuste de ganho e tem o potenciômetro de ajuste de amplificação. Então, lembrando que no máximo aqui, ele vai chegar num ganho de 10 vezes, porque é o que eu quero, entendeu? Fica em faixa de 400mV um áudio no celular aí. Então se é multiplicado por 10, fica aí aproximadamente 4V, se for 200mV, fica aproximadamente 2V, certo? Quando bater o pico do áudio. Então, perfeitinho. Vou subir a frequência pra vocês, pra vocês verem a frequência audível, né? Vou subir aqui um pouco mais a frequência, pra vocês verem aqui, até 203 Hz. Vamos ver como que fica o acenoide. O acenoide ainda fica bonitinho, como vocês podem estar vendo. O amplificador operacional, ele consegue amplificar esse sinal analógico perfeito, né? Esse pré-amplificador. Ele não dá uma distorção na acenoide. Lembrando que tem outros operacionais que trabalham com tensão simétrica, que pode ser melhor que isso. Mas o LMT58 me surpreendeu na qualidade e a gente vai tocar uma música já já. Beleza? Então eu vou subir mais aqui a frequência, tá em 203 Hz. Eu vou subir aqui pra... Essa frequência é de... 7 kHz. Vamos ver como que tá aqui, ó. Olha lá como você está vendo. A amplitude fica aqui pica-pica 1,60 e poucos volts. Por quê? Porque logo na saída do celular eu coloquei um potencial âmbito pra eu poder reduzir um pouco esse ganho. Pra na parte da amplificação não passar de 5 volts. Justamente porque eu vou utilizar esse pré-amplificador pra poder fazer um projeto que vocês vão ver em breve aí no canal. Por isso que tá até aqui na protoboard eu tava fazendo vários testes, beleza? Então pra vocês entenderem esse novo projeto que eu vou explicar lá na frente. Eu já tô deixando esse vídeo salvo pra vocês conseguirem acompanhar, beleza? Esse pré-amplificador aqui. Então tá bem top, ó. Agora um dado bem importante, ó. Vocês percebam que quando eu vou no máximo do aplicativo, que é 22 kHz, a senoidal já começa a ficar meio que triangular, tá vendo? Então isso é um problema. Porque usar o agudo não ia ficar muito bom. Ia ficar uma onda triangular. Talvez seja uma característica desse on-pop. O que fazer pra poder remover essa onda triangular? Tá senoide ainda, mas tá quase triangular. Você ter abaixo o ganho do volume aqui, ó. Você abaixando o ganho, ó. Vocês percebam que ele já volta a ficar redondinho lá, ó. Tá vendo? Então abaixando o ganho aqui, ó. No celular, ele já começa a ficar redondinho de novo. Tá vendo? Então aqui, esse potenciômetro aqui, certo? Você ajusta logo do celular. Vendo o celular, você ajusta aqui. É como se fosse um potenciômetro de ganho de volume. E vai pro capacitor pra poder bloquear o DC pra permitir só o AC do áudio. Entendeu? O sinal analógico do áudio. Beleza. E depois tem esse potenciômetro aqui, que ele é o da amplificação. Pra você deixar no máximo que você quer aí, certo? Quantas vezes você quer o sinal a ser amplificado. Beleza? Então aqui, ó. Eu reduzi bastante essa amplitude com esse potenciômetro aqui. Daria pra me reduzir mais. Então mesmo que eu aumentasse o celular no talo, ele não ia distorter a cnenóide. Mas eu deixei num ponto aqui pra vocês verem. Que se você não tiver esse cuidado e ficar com uma má qualidade. Talvez, caso vocês não tenham o psiloscópio pra poder ver. É porque você vai ter que abaixar o volume pra poder ter mais qualidade na música. Porque se você aumentar e perder qualidade, é porque a onda ficou triangular. Beleza? Vou colocar aqui uma musiquinha agora pra gente ver a qualidade. Lembrando que é mono, não é estéreo. Então eu vou juntar os dois canais da caixinha. Beleza? O L e o R e vai sair nos dois alto-falantes. Porém é mono. Entendeu? Não tem o canal separado. No caso aqui, um amplificador operacional, como que ele é duplo, não tá parado. Só tô utilizando um no sistema mono. Então eu vou montar aqui rapidinho. Beleza então, galera. Aqui eu já deixei conectado na caixinha, né? Eu juntei os dois áudio. O lado L e o lado R, né? Que é a entrada saída aqui. Positiva do áudio e negativa tá no terra, na massa de ND. Então eu vou colocar a música aqui agora. Lembrando que como que essa caixinha tem um amplificadorzinho também. Ela já é um amplificador, né? Um mini amplificador. Então eu não posso aumentar muito o ganho aqui. Certo? Aumenta muito o volume. Porque senão vai mandar um sinal muito forte. Ela vai desligar pra proteção. Ou acabar queimando a plaquinha dela. Então eu baixei o ganho no celular. Já que ela é uma caixinha amplificadora. Então o intuito dessa parte é mostrar o áudio pra gente ir lá pro esquema. Então bora lá. Vocês verem aqui, ó. O áudio como que é bem perfeito a senoide aí no osciloscópio. Beleza? Então bora lá. Vou tirar daqui do meu pescoço agora. Perfeito. Tá vendo, galera? Então eu pausei aqui. Então eu pausei aqui. Vocês olham lá no osciloscópio que não tem ruído. Então não vai ficar aquele... Não tem ruído. O operacional se comporta muito bem. Beleza? Então sem mais enrolações. Vamos lá agora que eu vou mostrar pra vocês o esquema desse pré-amplificador com amplificador operacional estéreo. Então bora lá. Então aqui, galera. Como que vocês podem estar vendo. Isso aqui é a parte do esquema, né? Do pré-amplificador de áudio estéreo. Certo? Eu não vou delongar muito pro vídeo não ficar muito grande. Então aqui eu mostrei pra vocês lá na protoboard, né? No caso lá foi mono. Onde eu pego só um sinal de áudio aqui. Entendeu? É o outro amplificador operacional. São dois, né? Dentro do encapsulamento do LM358. Então com um só eu fiz só um amplificador de áudio só. Um canal só. Mas eu fui generoso e deixei pra vocês aqui estéreo. Caso vocês precisem dos dois canais de áudio. No caso, na minha aplicação eu vou fazer só mono. Então não tem necessidade de eu fazer estéreo. Então um amplificador lá ficou parado. Só utilizei um. Beleza? Então aqui não tem muito segredo. Eu alimentei lá com 12 volts, né? Tem um 100 micro e um 100 nano aqui. Que é sempre bom colocar pra remover ruído. E aqui, ó. Eu coloquei esse potencial de 10K. Como que aqui é a mesma coisa do de baixo? Então eu só vou falar do de cima. Mas é a mesma coisa aqui. Beleza? Aqui eu coloquei um ajuste de ganho. Por quê? Porque no celular geralmente é 400 milivolts. Quando tá no volume máximo. Porém o LM358 ele distorce em altas frequências renoide. Entendeu? Então aqui você dá uma baixada. Certo? No ganho. Caso isso acontecer. É sempre bom você analisar com o celuloscópio. Caso tenha, né? Pra poder a onda senoide não ficar assim, ó. Entendeu? Ela não ficar assim. E dá uma atenuada na crista. Tanto da fase positiva. Com o da fase negativa. Porque senão vai ter distorções. Então com o celuloscópio eu constatei isso. Por isso que eu coloquei o potencial muito em paralelo com a saída do áudio. Beleza? Aqui a gente tem um capacitor de 4.7 micro. Ele é bem usual. Entendeu? E aqui ele vai permitir passar só o AC. Ele não vai passar o DC. Então mesmo que esse CI entre em curto. Ele não vai fazer essa tensão DC voltar pro seu celular. E também do celular vai ficar parado aqui. Só vai passar AC. Então esse capacitor tem que ter. É quase obrigatório ter. Lembrando que a capacitação dele interfere na corrente. E também interfere no corte de frequência. Beleza? Então aqui, ó. Ele vai entrar aqui, né? Vai vir o áudio do celular, né? Analógico. Então vai dar uma limitada aqui, ó. Pra poder passar uma amplitude menor. Vai passar pro esse capacitor. E vai entrar aqui na entrada não inversora do operacional. Então aqui ele não vai inverter a fase. Esse aqui vai tá assim, certo? Ele vai passar assim também. Porque se fosse na não inversora. Esse aqui passasse assim. Aqui ia ser negativo. Então ele não vai inverter a fase. Tá entrando aqui na porta não inversora. Então se entrou positivo. Vai sair positivo. Beleza? E aqui que esse potencial de 10K. Juntamente com esse 1K. É onde a gente faz o controle da amplificação. Entendeu? Então na minha aplicação. Eu fui ajustando aqui com a chave. Eu coloquei uma onda lá. De 60 Hz. 100 Hz. 1 KHz. E fui ajustando pra ter 5 volts máximo aqui. 4,9. Independente da frequência que eu atuasse. No caso eu atuei de 1 Hz. Beleza? Até 22 KHz. E eu sempre mantive essa amplitude de 4,9 volts. Vocês vão entender porque que eu tô deixando. Não passar de 5 volts. Beleza? Então aqui funcionou super bem. Então aqui quando você injetar um sinal aqui de 200 milivolts. E aqui tiver um ganho de 10. A gente vai ter aproximadamente aqui 2 volts. Como que sabemos que a música varia. Então se aqui tiver picos de 400 milivolts. Entendeu? Aqui a gente vai ter 4 volts. Certo? Vamos ter 4 volts aqui na saída. Então como vocês podem estar vendo aí ó. É um negativo né. Do interligado. Então aqui a gente vai ter um lado certo do áudio. Que seria o lado L. E aqui a gente teria a outra fase do lado E. E os negativos aqui. Como vocês podem estar vendo. Eles são interligados. Tá vendo? Eles são interligados aqui. Então aqui você com esse LMT58. Você tem um amplificador de áudio né. Um pré. Amplificador de áudio estéreo. Então como vocês podem estar vendo aqui. Que eu trouxe aqui no canal. Um pré amplificador. Alta qualidade né. Com um BC548. Só que ele é com o transistor aí. Então pra quem quer um projeto mais rápido. Um amplificador mais rápido. Tem um cooperacional lá. Que vai funcionar show de bola. Entendeu? Esse aqui também ficou muito bom. Esse aqui é um pré amplificador. Pra microfone de letreiro. Então tá lá no canal. Caso vocês queiram ver lá. Beleza? Então isso aqui é uma solução top de fazer. Vocês viram lá na protoboard. Que a onda fica perfeita. A qualidade da música. É ficar show de bola. Entendeu? Esse capacitor aqui. Vocês podem mudar. Pra mais ou pra menos. Caso precisa. Caso queira cortar algumas frequências. Entendeu? No caso. Pra áudio. Funcionou muito bem. Isso aqui. A qualidade é muito boa. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. O esquema tá na descrição do vídeo. Beleza? Pra vocês poderem baixar e montar. É bem fácil. Esse pré amplificador. Pra vocês colocarem um amplificador maior de potência. Então galera. Se você quiser me seguir no Instagram. O link está na descrição do vídeo. Beleza? Caso vocês queiram me seguir lá. Eu sempre posto spoiler dos novos vídeos. Que eu vou postar no canal. Beleza? Então lá você fica por dentro. Mais rápido do que aqui no YouTube. É só me seguir lá. Que você vai ter spoiler do próximo vídeo. Beleza? O link está na descrição do vídeo. Pra vocês poderem baixar. Então forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. É nóis. Tchau. 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 Tchau.